Olá, galerinha! Hoje eu tô aqui pra poder ler a história pra vocês e pra elas. Qual é o nome da história? Mostra o livro, a capinha. Primeiro eu vou ler o negócio aqui. Título. Disney Frozen. Livre Storm. É o título, Livre Storm. Mostra aí a capa direitinho aqui. Olha, tem algumas coisas lindas. E quando você toca, tá um pouquinho, sabe? Se move a Frozen, a Elsa. Isso. Você pode voltar pra cá o livro, sim? Aí. Agora eu vou começar. A Elsa história é sobre... Elsa é sobre como ela se tornou quem é. Elsa podia criar gelo e neve com as mãos, mas ela temia meu poder. Por isso não tinha sua mágica gelada escondida. Um dia, nas montanhas, tudo mudou. Foi lá que Elsa percebeu que sua mágica era bonita e especial. Ah, agora pra próxima. Pela primeira vez, Elsa começou a gostar de seu poder. Copos de neve saiu de seus dedos e cristais começavam a tomar forma. Ela moveu suas mãos e um castelo brilhante surgiu à sua frente. Elça estava muito feliz e se sentiu tindo medo e não precisava mais seguir com o dia. Aqui, ó, gente. A próxima página. Quando Ana foi ao castelo, a princípio, um príncipe, Elça, ficou feliz. A princípio, Elça, ficou feliz em vê-la. Mas, então, sua irmã contou que a linda estava coberta de neve e gelo. É que apenas Elça poderia quebrar o feitiço. Não posso voltar, Elça gritou. Com medo, de repente, saiu gelo de sua mão. E por acidente, a Ana foi atingida no peito. Foi aí que a Ana foi atingida no peito. Ó, tem a foto, tem a foto. A hora que a Ana foi atingida. É. E agora? O maior medo de Elça se tornar realidade. Realidade, cadê? Ela havia machucado sua irmã, Ana. Pouco a pouco congelou, mas amor verdadeiro derreteu seu coração. E elas estavam juntas e felizes. Novamente, Elça aprendeu que com amor ela poderia levar o verão de volta para Arindel. E é, esse mesmo, Cristofe. Cristofe, não é? É Olaf. Na torcida, foi exatamente o que ela fez. A neve se foi, e o verão voltou, foi, então que a Olaf percebeu que alô calor e bonecos de neve não são uma boa combinação e começam a derreter, mas Elsa teve uma ideia, ela girou as mãos e flocos de neve subitamente apareceram. E eles se juntaram e formaram uma perfeita nuvem, nuvenzinha de neve para Olaf. Olaf todo feliz, eu gosto de Olaf. E fim. Poxa gente, você pulou uma página aí, vê se não pulou um negócio. Aí, a parte final é cá. Aí, a parte final é agora. Vai ter o festa no reino? Agora, Elsa governa feliz como rainha de Arendelle. Ela não tem mais medo de ser quem é todas as pessoas da aldeia. A Elsa adorou, a Elsa adora todas elas. Sua mágica não é mais secreta, secreta da na verdade. A Arendelle é famosa por causa dela, mas você pode patinar no gelo em uma noite de verão. Ou seja, todo mundo aproveitando que pode patinar no gelo em uma noite de verão. Quem mais? Só Arendelle. Agora mostra de novo a capa do livro e fim da historinha. E fim. Mostra a capa, minha filha. Bota aí do lado de onde. Digam nos comentários como é que vocês estão. Estão lendo já? Estão lendo. Estela acabou o primeiro ano lendo tudinho. Olha que fofa. A gente tem aquele vídeo antigo com a gente aprendendo. Que é um pouco tumultuado, meio turbulento. Aí, agora ela conseguiu persistência, né minha filha? Aí, no início eu falei, ah mãe, é difícil. Aí, fui crescendo. Foi persistindo. A gente foi trabalhando, precisando de concentração. A gente fez aqueles exercícios de memória também, que são bons. Né? Lembra? Que é justamente para aprender a utilizar a memória melhor. Exercitar a memória, que é fraca. Não é fraca a memória? Aí, começa a ler uma palavra no final que vai juntar tudo e esqueceu. Aí, começa a ler a palavra no final que vai juntar as sílabas. Já esqueceu. Aí, a gente fez aquele exercício da memória. Muito bom. Vocês podem ver lá naqueles... Nos vídeos antigos, tem lá os exercícios de memória. Muito bons eles. E a gente gostou de brincar, não foi? E aí, continuamos persistindo. A gente perdeu um pouquinho a paciência, não foi? Estela ficou meio que preguiça, muitas vezes. Mas a gente continuou tentando até... Aquele livro grandão, né? Que livro grandão? Que você leu? Ah, aqui eu li uma parte, você leu outra parte. Hum, aquele também a gente leu. E olha como estamos progredindo. E vamos continuar progredindo. Vocês também digam aí como é, digam nos nossos comentários. Como é que vocês estão? Já estão lendo no pão? Como já está acabando o ano da minha escola? Olha que lindo, né? Esse foi o caderninho da escola, esse ano. Eu amei. Mostra a letrinha, como é que você está fazendo bonitinha já. Letra cursiva. Na primeira vez eu fiz assim, né? Os primeiros dias, é. Os primeiros dias. Deixa eu ver. Espera aí, não mostrei não. Mostrei. Veio um pouquinho, né gente? Aqui a letrinha como era, tá? Aí são os primeiros dias, né? É. Eu vou passar mais um pouquinho pra vocês verem até o fim. É pouquinho coisa, tá? Aí depois foi progredindo. Tá melhorando a letrinha já. Espera aí. Hum. Sim. E aí agora já tá mais bonita a letra? Não tô enxergando direito aqui não. Daqui a gente não enxerga muito bem. Tomara que a minha ouvida ficou. Olha como já tá melhor. Essa eu gostei. Ó, aqui também, ó gente. Ah, esse aí foi editado? Uhum. Tá com cara de editado. Parabéns. E tudo em cursiva, né? Hum. Como vai escrever em letra cursiva? É mais trabalhoso. Uhum. Mas pra mim é fácil agora. Agora, depois que a gente exercita bastante, melhora, né? Olha. Então. Incentiva aí quem tá ainda aprendendo, quem tá sentindo ainda, porque... Ah, cartinha pra vovó. Mavó. 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 Cartinha de amor pra mavó. Agora incentiva os coleguinhas que ainda tão com dificuldade de ler, juntar as sílabas, pra escrever em cursiva. Diga... Ah, ainda tem aquela carigrafia que você não gosta de fazer, mas a gente fez também, você fez, não fez? E aí? Conte como foi, não lembra não? Foi ruim. Até agora. Até agora não, você nunca mais fez. A gente vai fazer um dia desse, tá? Não! Só tô. Então é melhor lavar os pratos, né? Não. Melhor lavar os pratos. Limpar o cocô de Ludi. Não, limpar o cocô de Ludi. Essa senhora, a gente nunca mais deu uma lavada de prato, limpou o cocô de Ludi, nada disso. Tá muito cheia de folga. Porque a Ludi disse que, ah, não limpa meu cocô não, porque minha avó tem preguiça. Certo. A gente conversou como que, agora vai terminar mesmo. Agora a gente vai terminar. Então, amiguinhos, continuem persistindo, vocês vão conseguir ler. É difícil, mas consegue sim. Vamos continuar. Trabalha com a mamãe, com o papai. Pede pra eles brincarem com vocês de salada de frutas. É. Brincar de aquelas brincadeiras. Ludi, licença. Mandou-me, vá. Licença. Aquelas brincadeiras de letrinha, né? Pra poder lembrar e começar a juntar as sílabas e ir formando as palavras. Daqui a pouco está lendo, né? Estalinha? É. Vocês vão conseguir também. Ó, gente. Ó, tá tomando chacucinho. Tá bom também? Mostra aí. Gente, também. Eu tô muito curiosa pra saber se vocês moram em São Paulo. Se tem alguém que mora, assiste e mora em São Paulo. Será que tem alguém? Porque eu moro em Brasil. Você mora no... O Brasil é o país. Quem mora em São Paulo também mora em Brasil. Qual é a sua cidade? Sua cidade? A sua. Porto. Salvador. 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 Salvador é a cidade. O estado qual é? Bahia. Bahia. E São Paulo é o quê? A capital é a cidade de São Paulo. E o estado de São Paulo também. Será que tem alguém de São Paulo assistindo nossos vídeos? Eu acho que pode ter. Então, se tiver, coloca aí pra gente ver se tem mesmo. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Beijo. Tchau. Tchau.